Eu quero tchu, eu quero tcha, eu quero tchu, tcha, tchu, tchu, tcha, tchu, 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 t Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Poripa já bombou Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar Então faz o chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Quando o DJ tocar Eu quero chupu, eu quero chupu Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Poripa já bombou Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar Então faz o chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero chupu, eu quero chupu Eu quero chupu, eu quero chupu Quando o DJ tocar Eu quero chupu, eu quero chupu Come on y'all Eu quero chupu, eu quero chupu Eu quero chupu